Foi assinada hoje aqui na sede da Prefeitura Municipal da cidade de Coromandel uma parceria entre a Prefeitura de Coromandel e a Universidade Federal de Uberlândia que trará diversos benefícios para a saúde da sociedade e também para a população de toda a cidade de Coromandel. A partir de hoje, diversos estagiários do setor de saúde virão estagiar aqui na cidade de Coromandel, nos postos de saúde e também no pronto-socorro municipal. Nós estamos assinando esse convênio com a UFU, que é referência no nosso país em ensino, extensão e pesquisa e agora trazendo os estagiários para toda a nossa equipe de saúde. Então não é só da medicina, é também da enfermagem, da fisioterapia, da nutrição e outras áreas afetas que existem na faculdade. É só o início de um grande trabalho que a gente visa ampliar para outros cursos e outras áreas do nosso município que com certeza trará mais desenvolvimento e mais qualidade na nossa saúde. A gente fica muito honrado de ter o reitor aqui conosco. Coromandel foi uma cidade escolhida entre as diversas cidades que são parceria entre a Universidade Federal de Uberlândia e o reitor da Universidade Federal de Uberlândia também fala para a gente um pouquinho da escolha dessa cidade nesse momento pós-pandemia. Bom, primeiramente, para a Universidade Federal de Uberlândia é um privilégio muito grande poder participar aqui com a Prefeitura de Coromandel de um projeto, de uma parceria tão importante através da qual os nossos estudantes da área de saúde como o prefeito mencionou, nas mais diferentes áreas vão poder estar aqui fazendo seus estágios. Lembrando que esses estágios são indispensáveis para a formação dos nossos estudantes uma vez que eles precisam ser formados num cenário de prática e é isso que eles vão encontrar no serviço de saúde aqui da Prefeitura de Coromandel. Então, para a Universidade Federal de Uberlândia é uma instituição regional para nós, nós entendemos que estar aqui faz parte da nossa responsabilidade social. E a Universidade Federal de Uberlândia é uma universidade pública, como sabemos uma universidade gratuita uma universidade democrática uma universidade socialmente referenciada. Portanto, temos um compromisso com essa região e estamos cumprindo parte dele através dessa parceria tão importante para nós. Nós somos muito gratos ao prefeito Fernando toda a sua equipe por acolher os nossos estudantes os nossos professores e professoras que estarão aqui acompanhando esse trabalho tão importante de parceria. Vocês já sabem mensurar mais ou menos quantos estagiários serão beneficiados com essa parceria entre a UFU e a Prefeitura de Coromandel? Olha, são muitos estudantes que serão beneficiados. Eu tenho a impressão que na primeira, na parte inicial, nós vamos começar com pelo menos 15 estudantes que já, nos próximos dias, já estarão se movimentando aqui para a Coromandel e vão passar a semana toda aqui. E vão atender no pronto-socorro, nos postinhos de saúde? Vocês já fizeram essa definição desses atendimentos? Eles vão estar distribuídos em todo o sistema de saúde da cidade. E, certamente, em hospital, pronto-socorro, centro de saúde, eles vão estar espalhados conforme programação pré-estabelecida de acordo com o perfil dos estudantes. São equipes, como nós estamos mencionando, multidisciplinares. Então, tem estudante de medicina, mas tem enfermagem, tem nutricionista, tem fisioterapeuta. Então, dependendo das necessidades, nós vamos tentar atender através desses nossos estudantes que precisam disso para a sua formação. Além dos atendimentos nas unidades hospitalares já existentes e em funcionamento aqui na cidade de Coromandel, esses novos estagiários também poderão atender nas futuras instalações de mais cinco leitos de UTI que estão sendo construídas e reformadas na Santa Casa de Misericórdia aqui da cidade de Coromandel. A UFA aqui dentro, naturalmente, esse aluno vai ver Coromandel com bons olhos. Salvo engano, o reitor me disse só três ou quatro municípios que têm essa parceria numa região aí que atende, a UFA atende 60 cidades, reitor? Exatamente. 60 cidades. Então, nós somos aí o quarto município para ter essa parceria. Para nós é motivo de orgulho. Com certeza, a gente vai sair na frente também de outras cidades nisso. Perfeito, e já tem data para início desse projeto concreto aqui no município? Nós assinamos agora o convênio. A gente acredita que nos próximos dias isso já está configurado. Vamos passar agora numa casa que o município vai bancar essa casa para que esses profissionais venham para cá para eles poderem ficar aqui durante a semana. Então, nós traremos eles o transporte por nossa conta e também a questão da estadia e, salvo engano, não sei se tem alimentação também e alimentação no convênio celebrado. E aí Obrigado.